Oi, aqui é o Ruiz do canal Periquito da Silva Nesse vídeo vamos ensinar a rodar jogos de Play 2 do Pen Drive Primeiro você pode baixar um pacote no link que está na descrição E selecione todos os arquivos que estão dentro dele Agora vamos copiar esses arquivos para um pen drive O pen drive está vazio e ele já foi formatado Mas eu vou mostrar aqui como é que se formata Clica com o botão direito Vamos em formatar Agora uma coisa importante, coloca em FAT32 E o tamanho da unidade aqui de alocação, coloca o menor que tiver No mínimo 1024 Tira a formatação rápida, que é para formatar mesmo Apagar tudo que tiver dentro Pode usar o programa que também está dentro do pacote, que é o FAT32 Agora copiamos todos os arquivos que eu selecionei lá para o pen drive Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem muito barulho aqui ao meu redor Agora aqui, som alto e luz de carro, não liga não Agora vamos esperar copiar todos os arquivos Eu vou pular um pouco o vídeo aqui para não demorar muito Pronto, copiamos todos os arquivos Agora o programa que a gente vai usar está dentro do pacote na pasta programas Vamos abrir a pasta Tem várias pastas vazias que não é bom apagar Aqui na pasta audio e vídeo tem alguns arquivos para poder testar Umas músicas, umas imagens Aqui é uma foto de um jogo muito bom Um screenshot É um jogo japonês Shinobido Aqui eu tenho um jogo Resident Evil Outbreak, que eu vou usar como exemplo A imagem do DVD em .iso O formato Vamos na pasta programas Pc tools Pessoal desculpa ai o som mas Fazer o que né Isso ai não é meu não Agora vamos para a pasta USB útil Lá dentro tem o programa que vocês vão precisar Vamos clicar em sair Salir Na verdade Está em espanhol Salir E vamos em arquivo Criar juego Criar juego Desde isso Não sei se eu estou falando certo em espanhol Provavelmente não Em origem a gente coloca O local onde está o jogo né Aquela imagem do DVD .iso Aí procuramos aqui em baixo A pasta onde está o jogo O botão Act É para atualizar né Para atualizar as pastas Clica nele Aparece o nome ali Vamos deixar o nome menor né E aqui em intestino a gente coloca o pendrive No meu caso aqui é o F Vamos colocar na raiz mesmo tá Se der problema Tente formatar o pendrive novamente Colocar todos os arquivos lá dentro dele de novo E tentar de novo Vou colocar uma música que eu fiz ai de minha autoria no fundo Espero que fique bom As outras opções deixa como está E vamos criar Pronto Pronto Completou Esse processo demora um pouquinho É encerrar Pode ver Pode ver que o jogo já está listado aqui né Ele já está lá no pendrive Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês Vamos descer aqui Vamos descer aqui Os arquivos do programa estão lá em baixo Esses arquivos com o L no nome São os arquivos do jogo que acabamos de criar Se quiser adicionar mais jogos Se quiser adicionar mais jogos Abra o programador de novo Clica em instalar de novo Vamos em arquivo Vamos em arquivo E tem aqui Abrir Juegos Aí é só repetir o processo de antes Agora temos que desfragmentar os arquivos do jogo Do jogo Do jogo Do jogo né Na cara Joga o jogo Bom Vamos usar o PowerDFragmenter Que também está dentro do pacote Se o jogo estiver fragmentado O programa não vai conseguir Dar ele É sempre bom executar como administrador Aqui está o programa Vamos clicar Agora eu ia falar Cricar Ô louco Clicamos nesse botãozinho aqui do lado E vamos selecionar o primeiro arquivo Aquele arquivo do jogo que foi criado Lá no penalti Procuramos o arquivo do jogo O primeiro que a gente vai desfragmentar né Vamos penar o primeiro Vamos fazer bagunça Aqui ó O L ponto Blá 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 Aquele lá Já foi esse Agora vamos penar o outro O 01 O segundo arquivo O segundo arquivo já foi esse também Vamos pegar o terceiro Depois de selecionar os arquivos A gente clica em Defragmenter Desfragmentar Os arquivos Pronto Parece um equipar Com o jogo doido ali Quer dizer que desfragmentou Aí vai ficar a outra janelinha do ovo O mesmo problema Pra poder adicionar mais arquivos No caso aqui tem mais Tem mais dois Do mesmo jogo Tem um problema com o Outbreak Que é Ele não reconhece alguns memory cards Fazendo isso aqui Esse problema é resolvido Pôr os arquivos que faltam Pra desfragmentar O arquivo UL também Que é a lista né A configuração lá Do USB útil Apareceu o bagulho doido ali Terminou Pronto Completado O arquivo O arquivo está aqui Desfragmentado O pendrive no formato certo Tá tudo pronto pra Pôr no Play 2 Vamos ejetar certinho Pra não corromper os dados Pronto Vamos lá no Play 2 Vamos lá no Play 2 agora Vamos espetar o pendrive No USB No USB do console O primeiro Tá vendo ali? Primeiro Aqui eu já tenho o DVD Com o ULounge Shelf Com o ULounge Shelf Já gravado Cuidado com a versão Que tem versão Que não dá pra fazer em DVD não Vamos colocar o DVD No Playstation 2 Ok Vamos ligar agora E deixar ele Ler o DVD Vou mostrar aqui Tudo isso eu aprendi Fazendo pesquisas na internet Tem o site SKS PSXN Todos eles ensinam a usar Esses softwares Pra PS2 Foi muito Muita pesquisa feita Pra Poder conseguir fazer isso Porque o meu Play 2 Ele É um matrix Clonado Tem um monte de Problema pra fazer isso Ele abre o Tipo um gerenciador de arquivos Do PS2 Aí como que Pode-se fazer Pra instalar No memory card CDFS Ali ó Tem os arquivinhos Aqui né Pra instalar o De um Lounge Shelf No pendrive Você seleciona esses arquivos Botão X Que seleciona Botão R1 A gente abre o Menuzinho aqui ó E aí tem a opção Copy Pra copiar esses arquivos Aí a gente vai em MC0 Que é o seu primeiro memory card Com o botão R1 Com o botão R1 A gente cria uma pasta Dentro dele Com o nome B O O T Maiúsculo E dentro dessa pasta A gente cola os arquivos Mas no pacote ele tem já Um sistema um pouquinho melhor que esse Que tá no DVD Vamos em Mas Que é o seu pendrive Ele tem todos os arquivos do pacote Tem a pasta Copy to MC0 MC0 Essa pasta Copia todo o conteúdo Que tem dentro dela Pra dentro do seu memory card Aí vamos em MC0 Com R1 Tem a opção paste ali ó Desligo o videogame Me liga de novo Segurando o R1 Certo? Aí ele vai abrir Esse mesmo sistema Que eu tô usando aí Com os arquivos Feito isso A gente vai Em pasta programas Dentro do seu pendrive Pasta emuladores E loaders Dentro dela tem O OPL 0.7 Aí você executa ele Com bolinha Vai abrir esse programa aqui Ó Já reconheceu o jogo Resident Evil Tá vendo? Isso é bom Agora No meu videogame Pra poder funcionar Eu tive que fazer isso Ó E nas Opções né Configurações Mudar algumas coisinhas aqui E salvar alterações Ele vai salvar as configurações Desse programa Só conseguir jogar fazendo isso Agora vamos Agora vamos Nas opções De compatibilidade Do jogo Vamos ligar todos os módulos E salvar as alterações E salvar as alterações Aí tenta rodar o jogo Se rodar Se rodar Tá bom né Mas Tem mais ainda né Aí depois Disso Você volta aqui nesse menu Desliga tudo E tenta rodar o jogo de novo Aí vamos sair E agora vamos abrir o OPL Mais novo Que é o 9 0.9 A mesma coisa Mas Que é o pendrive Programas Emuladores E loaders Aí tem lá OPL 9.3 Final Vamos nesse aqui Versão oficial O arquivo que é o programa É sempre aquele verdinho Tem um ponto elf Tá vendo Aí executa ele Esse daqui Ele é mais novo É nele que eu consegui rodar o jogo Pelo Pendrive OPL De Open Playstation Loader O logotipo é bem criativo Aí eu tirei o DVD Tá? Não precisa do DVD Depois que copiou os arquivos Para o memory card Não precisa mais É só ligar o videogame Segurando o R1 Settings Aqui tem várias opções Deixa do jeito que está aqui Da mesma forma Que é como funciona Se precisar pode pausar aí o vídeo Save Change Agora a gente volta para a lista de jogos Com o botão bolinha Ali está o jogo É só apertar X E vai aparecer umas luzes meio psicodélicas aqui O clássico loading Do Playstation Olha lá Não reconheceu o memory card Ele não achou Como que a gente resolve isso? Aqui o programa Ele tem Ele consegue Criar memory cards virtuais No pacote já tem alguns criados Então vamos em Game Settings Lá tem a opção de Memory card virtual Use Generic Depois é só Salvar As alterações Mesma coisa Vamos rodar o jogo de novo Uses aí Psicodélico aí E agora ele vai reconhecer o memory card Pronto Carregou o jogo Aí é só jogar Salvar o jogo De boa E o vídeo é isso aí No próximo vídeo eu vou Mostrar como que se joga o O Crash Team Racing O Crash Team Racing Que tem muitos problemas né Fica meio bugado mas dá pra jogar Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima Até a próxima Tchau